Cuidado mulher, cuidado que fica Essa cobra é venenosa, ela morde e pica Cuidado mulher, cuidado que fica Essa cobra é venenosa, ela morde e pica Essa cobra é venenosa, ela morde e pica Ela morde e pica, ela morde e pica Essa cobra é venenosa, ela morde e pica Cuidado mulher, cuidado que fica Essa cobra é venenosa, ela morde e pica Cuidado mulher, cuidado que fica Essa cobra é venenosa, ela morde e pica Ela morde e pica, ela morde e pica Essa cobra é venenosa, ela morde e pica Ela morde e pica, ela morde e pica Essa cobra é venenosa, ela morde e pica Para balançar junto com o Diogo Rio Rezende Eu vou chegando na balada, tiro onda de gatão Pego os periguete, levo lá pra um escurão Chegando na balada, tiro onda de gatinho Pego as novinha, levo lá pra um escurinho Ei gatinha vem, chega pra cá Toco meu swing, não para de dançar Ei gatinha vem, chega pra cá Toco meu swing, não para de dançar Ei gatinha vem, chega pra cá Toco meu swing, não para de dançar Ei gatinha vem, chega pra cá Toco meu swing, não para de dançar Eu vou chegando na balada, tiro onda de gatão Pego a sovinha, levo lá pra um escurão Chegando na balada, tiro onda de gatinho Pego a sovinha, levo lá pra um escurão Eu disse, ei gatinha vem, chega pra cá Toco meu swing, não para de dançar Ô, seru melhor Só no swing, vai Música Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Me beijar lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só amizade me esqueça Toda vez que você disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritar eu te amo E toda vez que você disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritar eu te amo E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me falar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só amizade me esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritar eu te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritar eu te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo Um abraço pra galera da Bahia! Eu tenho resenha ao vivo! Pensa na resenha! Pensa no filho de rapariga que está aqui comigo Tá doido para beber Esse cara mesmo é bom de copo E com ele é um negócio e todos vagão pra ver Pensa no filho de rapariga que está aqui comigo Tá doido para beber Esse cara mesmo é um negócio e com ele é bom de copo E todos vagão pra ver E bebe, bebe E bebe pra valer Só no sacode Até amanhecer E bebe, bebe E bebe pra valer Só no sacode Penso no filho de rapariga que está aqui comigo Tá doido para beber Esse cara mesmo é um negócio e com ele é bom de copo e todos vagão pra ver Penso no filho de rapariga que está aqui comigo Penso no filho de rapariga que está aqui comigo Tá doido para beber Esse cara mesmo é um negócio e com ele é bom de copo e todos vagão pra ver Penso no filho de rapariga que está aqui com ele é bom de copo e todos vagão pra ver E bebe, bebe E bebe pra valer Só no sacode Até amanhecer E bebe, bebe E bebe pra valer Só no sacode Até amanhecer É batizado, casamento, aniversário Pensado e empresário ele não quer nem saber É batizado, casamento, aniversário Pensado e empresário ele não quer nem saber Olha que agora você quer Agora você quer Só porque eu tô de boa e não tô mais a pé Agora você quer Agora você quer Tô rico, vou milionário e pega a gata que eu quiser Eu tenho receio ao vivo Vamos dançar, vamos dançar Quando eu andava a pé você nem me dava bola Vivia me humilhando, me chamando de coitado Ganhei na Mega Sena, agora fiquei milionário Comprei umas fazendas e muita cabeça de gato Quando eu te queria você não me quis Agora você quer e sai pra lá mulher Agora é só barra, muita pingue mulherada Banho de que cena e muita ceja Agora você quer Agora você quer Só porque eu tô de boa e não tô mais a pé Agora você quer Agora você quer Tô rico, vou milionário e pega as gata que eu quiser Agora você quer Agora você quer Porque eu tô de boa e não tô mais a pé Agora você quer Agora você quer Tô rico, vou milionário e pega as gata que eu quiser Quando eu andava a pé você nem me dava bola Vivia me humilhando, me chamando de coitado Ganhei na Mega Sena, agora fiquei milionário Comprei umas fazendas e muita cabeça de gato Quando eu te queria você não me quis Agora você quer e sai pra lá mulher Agora é só barra, muita pingue mulherada Banho de que cena e muita cerveja gelada Agora você quer Agora você quer Só porque eu tô de boa e não tô mais a pé Agora você quer Agora você quer Tô rico, vou milionário e pega as gata que eu quiser Agora você quer Agora você quer Só porque eu tô de boa e não tô mais a pé Agora você quer Agora você quer Tô rico, vou milionário e pega as gata que eu quiser Música 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 Joguinho recente ao vivo Basta com você comigo assim ó Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Eu juro você pontinha e você gostou É assim que eu vou E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando e quero só você Mas tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando e quero só você Mas o problema é seu marido Que está procurando um dia nos flagrar Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo que vai me matar Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Eu juro você todinha e você gostou Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Eu juro você todinha e você gostou E vamos embora amor Larga esse cara por favor E vamos embora amor Deixa esse cara por favor E vamos embora amor Larga esse cara por favor E vamos embora amor Deixa esse cara por favor Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando e quero só você Mas tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando e quero só você Mas o problema é seu marido que está procurando um dia nos flagrar Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou Vamos embora amor, like esse cara por favor Vamos embora amor, deixa esse cara por favor Vamos embora amor, like esse cara por favor Vamos embora amor, deixa esse cara por favor Vem ficar, vem ficar comigo, vem ficar Vem ficar que eu tô tão sozinho Vem ficar, vem ficar comigo amor É que eu receio eu vivo Falando de amor Sozinho num bar, são três da manhã Não minto pensando em você Eu fecho os olhos querendo te ver E vem você chegar Sozinho num bar, quatro da manhã Não minto pensando em você E querendo te ver E vem você chegar Vem ficar, vem ficar comigo Vem ficar, que eu tô tão sozinho Vem ficar, vem ficar comigo amor Vem ficar, vem ficar comigo Vem ficar, que eu tô tão sozinho Vem ficar, vem ficar comigo amor Por que será que esse instinto se afastar? Você me falou que tudo acabou Doeu dentro do meu coração Chamou de vagabundo querendo sair por cima e se deu mal Garçom, toca aquele modão Que fala de amor e paixão Pra quem tá sofrendo, doendo o coração Toque de alguém, toque no coração E vem ficar, vem ficar comigo Vem ficar, que eu tô tão sozinho Vem ficar, vem ficar, vem ficar comigo amor Vem ficar, vem ficar comigo Vem ficar, que eu tô tão sozinho Vem ficar, vem ficar comigo amor Vem ficar, vem ficar comigo amor Vem ficar, que eu tô tão sozinho Seu amor me pegou Você bateu no pote com o seu amor Nocauteou, conteou Fui a dona, fui a lona, foi queou Sempre fui guerreiro Mas foi de primeira linha Em defesa, o coração perdeu a luta Sim, a Deus me perdeu A vida de solteiro Quero estar contigo Solteiro na minha cama Juntos com o ladinho Me beija a noite inteira Segue-se na banheira Vou te dar canseira Quero do início até o fim Me fixa no olhar Fico a te olhar Vou te falar Fui a lona com o seu Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o seu amor Nocauteou, conteou Fui a dona, fui a lona, foi queou Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o seu amor Nocauteou, conteou Fui a dona, fui a lona, foi queou Sempre fui guerreiro Mas foi de primeira linha Em defesa, o coração perdeu a luta Sim, a Deus me perdeu A vida de solteiro Quero estar contigo Solteiro na minha cama Juntos com o ladinho Me beija a noite inteira Segue-se na banheira Vou te dar canseira Quero do início até o fim Me fixa no olhar Fico a te olhar Vou te falar Fui a lona com o seu Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o seu amor Nocauteou, conteou Fui a dona, fui a lona, foi queou Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o seu amor Nocauteou, conteou Fui a dona, fui a lona, foi queou Seu amor me pegou Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o seu amor Nocauteou, conteou Fui a dona, fui a lona, foi queou Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o seu amor Nocauteou, conteou Fui a lona, fui a lona, foi queou 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 Sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procuraram livre passageiro Beijaram as quartas, cinco bocas Com bocas que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Que esse cara perfeito, que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra, que a gente se completa Que vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Que esse cara perfeito, que você tanto espera Eu era, eu era Vamos falar de amor Embalou por nós, hein, Juntinho Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procuraram livre passageiro Beijaram as quartas, cinco bocas Com bocas que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Que esse cara perfeito, que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra, que a gente se completa Que vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Que esse cara perfeito, que você tanto espera Eu era, eu era, eu era Aí você se lembra, que a gente se completa Que vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Que esse cara perfeito, que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra, que a gente se completa Que vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Que esse cara perfeito, que você tanto espera Eu era, eu era Que amor existia, eu já sabia, eu já queria Eu desejava, sonhava Tanto, tanto um dia ter Com alguém como você Trauma todo dia, ser a sua companhia Outra metade, saudade Juntar com a solidão E trocar tudo por essa paixão Eu só não queria a agonia de estar Madruga da criança lá te esperar De noite, de dia, essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho com eu Foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais Eu não mereço Eu não mereço Essa saudade A falta que você me faz Eu só não queria a agonia de estar Madruga da fria Madruga da fria Madruga da fria, salada Será De noite, de dia, essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho com eu Foi amor Foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais Eu não mereço Eu não mereço Eu não mereço Essa saudade A falta que você me faz Foi amor Foi amor Pra mim foi amor E meu coração E meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais Eu não mereço Essa saudade A falta que você me faz Joguinho recente ao vivo Joguinho recente ao vivo Falando de amor Vem com ele Ela chega em casa calada Se tranca no quarto E não sai A gente da lua de briga E não se fala mais Eu fico morrendo por dentro Querendo me aproximar Mas não tem jeito Ela não quer me perdoar Não sei por que A gente briga Tanto assim Se eu sou louco por ela E ela louca por mim Não sei por que A gente briga Tanto assim Se eu sou louco por ela E ela louca por mim Só uma desculpa Eu peço Eu peço Meu travesseiro Ela abre a porta E mostra o seu corpo inteiro Alucinado de desejos Carente de paixão Mais uma noite Eu vou dormir Sem o seu perdão Não sei por que A gente briga Tanto assim Se eu sou louco por ela E ela louca por mim Não sei por que Não sei por que A gente briga Tanto assim Se eu sou louco por ela E ela louca por mim Só uma desculpa Eu peço Meu travesseiro Ela abre a porta Ela abre a porta E mostra o seu corpo inteiro Alucinado de desejos Carente de paixão Carente de paixão Mais uma noite Eu vou dormir Sem o seu perdão Não sei por que Não sei por que A gente briga Tanto assim Se eu sou louco por ela E ela louca por mim Não sei por que A gente briga Tanto assim Se eu sou louco por ela E ela louca por mim E ela louca por ela Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero A gente sabe que na hora H Você desfaz as malas E tudo volta pro lugar Vem peço em rosto Engole o choro Apague a luz e vem deitar O melhor que a gente faz é se amar Apague a luz e vem deitar Descontra a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apague a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga Com essa amor e menos roupa Eu vi um recém-feira Eu vi um recém de Parculando de amor E comigo assim ó Pra que brigar Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas E tudo volta pro lugar Limpa esse rosto Engole o choro Apague a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apague a luz e vem deitar Descontra a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apague a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Com mais amor e menos roupa Apague a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Com mais amor e menos roupa Apague a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Com mais amor e menos roupa 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 Exagerado sim Você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa A culpa é sua por ter esse sorriso A culpa é minha por me apaixonar Só isso Só isso Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu estou passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você Eu que eu reacendo ao vivo Vem comigo assim, ó E que se dane a minha postura Se eu voltei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa A culpa é sua por ter esse sorriso A culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu estou passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você Eu tô falando com 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 você